Eu venho nesse vídeo trazer um teste de câmera exclusivo do Galaxy A13. Aqui eu vou trazer fotos e vídeos de dia e à noite pra você ter a noção de como é que realmente é a qualidade de imagem deste aparelho. Não vou enrolar muito, vamos pro vídeo. Uma coisa que é legal de se falar é que todos os testes que eu fiz aqui e a análise que eu virei trazer é baseada somente na minha opinião. Então você pode concordar, você pode discordar, não tem problema nenhum. A imagem, o vídeo vai estar aparecendo aí pra você e você tira as suas próprias conclusões. Eu vou deixar também links na descrição deste aparelho caso você tenha interesse em comprar em lojas confiáveis em todo o Brasil. Vamos agora começar pelo teste de câmera nas câmeras traseiras do aparelho. Agora está aparecendo uma imagem pra você. Eu confesso que eu gostei da imagem, estamos falando aqui de um celular que é considerado pelo seu modelo, a sua categoria, um celular básico, mas traz uma imagem bem legal, bem atraente, com bom contraste, boa naturalidade e eu gostei da imagem que eu vi. Já agora aqui na câmera grande-angular, uma coisa que é interessante até de se falar é que ele traz uma imagem, uma captura de imagem com uma boa área. Muitas vezes a câmera grande-angular de outros aparelhos não consegue capturar o ângulo tão grande como acontece aqui no Galaxy A13. E a minha opinião também se mantém, pelo modelo do celular, pela proposta dele, ele traz uma imagem legal, tem uma boa naturalidade, um bom contraste, mesmo numa câmera inferior, está trazendo uma imagem bem agradável. O seu modo retrato também, como já utiliza a câmera principal, a imagem em si vai ser bacana, mas eu toquei realmente deixar em foque a parte do desfoque dele. O desfoque no modo retrato é quando você foca a pessoa, o objeto e desfoca o fundo. E aqui o Galaxy A13 consegue fazer um bom trabalho, tem um nível de desfoque legalzinho também. Já na câmera macro a gente não vai conseguir grande coisa, né? Temos uma câmera realmente bem limitada, de 2 megapixels, mas tem como capturar a imagem. Eu particularmente recomendo mais tirar uma foto mais próxima com a câmera principal do que necessariamente com a câmera macro. Já a câmera de selfie também acha uma imagem interessante pela proposta do aparelho, traz um bom contraste, traz uma boa naturalidade, consegue trazer um pouco de detalhe, tanto do meu rosto, como o ambiente como um todo. Agora aqui também na câmera, no modo retrato, também traz uma imagem legal, o seu nível de desfoque consegue reconhecer o meu corpo e o ambiente ao redor. Ele tem uma precisão bem bacana, então muito show aqui o Galaxy A13 até o momento de dia. E tem uma outra coisa que é muito show, que pode acontecer a qualquer momento, eu até te recomendo a fazer agora, que é se inscrever no canal e fazer parte da família Copa Aprovada, deixar o sininho de notificações ativado, e assim você não perde nenhum conteúdo. Teste de câmera dos aparelhos preferidos que você está em dúvida, você encontra aqui no canal, então vai se inscrever no canal. Agora vamos ver as câmeras à noite, começando pela câmera traseira principal. Era um ambiente com não tanta luminosidade, mas a imagem, ela ficou uma imagem bem agradável, dá para ter uma noção bem do meu corpo, do ambiente em volta, atrás de mim. Então gostei da imagem, uma imagem bem bacana. Só que o que é interessante de se falar aqui, que o Galaxy A13 não tem a função de modo noturno. A função de modo noturno, ela ajuda quando tem disponível no aparelho, a conseguir o celular trabalhar, processar e melhorar o ambiente em que você está trazendo mais brilho para o local, para você conseguir enxergar melhor, mesmo com pouca luminosidade. Então nós não temos essa funcionalidade aqui presente. Agora aqui na câmera grande-angular, a imagem, claro, fica bem mais escura, estamos falando de uma lente bem inferior, com menor captação de luz presente nela, mas é possível você enxergar, mas é bem distante da qualidade que temos na câmera principal. Tirei agora também uma foto com o flash ligado, e você também consegue ter uma noção, por incrível que pareça, eu fiquei mais claro, mas o ambiente atrás de mim ficou bem mais escuro, então você também tem que saber quando utilizar o flash ou não. Agora com a câmera de selfie à noite, olha, sinceramente eu não achei grande coisa, a imagem ela fica fora da naturalidade, na minha opinião, sem contar também que ela fica um pouquinho borrada, pelo menos na minha opinião, já com o modo de flash na frontal ligado, que não temos necessariamente aqui um flash presente, mas o celular ele consegue processar, ajudar a trazer mais brilho na imagem, quando é tirada, é uma imagem interessante. Eu confesso até que ficou melhor do que a normal, com esse modo de flash ligado, mas o fundo ficou mais escuro comparado à imagem anterior. Agora vamos dar uma olhada nos vídeos das câmeras traseiras de dia, como é que fica. Começando pela câmera traseira principal, aqui no Galaxy A13 ele traz uma imagem legal, pela proposta de ser um celular básico, com certeza ele é um celular que está bem acima na média, na qualidade de imagem dos vídeos. Ele consegue gravar em até Full HD a 30 fps. Já na câmera grande-angular, se for colocar em comparação à câmera principal, é possível perceber que temos uma perca de qualidade de imagem, né? Mas é possível você gravar com esta funcionalidade também. O que é interessante também de dizer aqui, que nós não temos presente o modo de estabilização de vídeo disponível aqui no Galaxy A13. É uma funcionalidade presente em muitos aparelhos, mas aqui no Galaxy A13 nós não temos disponível, então com isso, se você se movimenta muito quando está gravando, vai ficar muito mais notório do que um celular que tem a estabilização de vídeo presente, porque ela tenta ajudar a suavizar o vídeo, mesmo que você movimente um pouco o aparelho. Já o vídeo à noite, realmente não dá para esperar grande coisa. Fica ali com o vídeo com um aspecto meio borrado, mas até quando chega próximo à luz, dá para ver com clareza o ambiente. Mas, realmente, não espere muita coisa em gravar com pouca luminosidade, hein? Agora vamos ver como é que fica a câmera frontal, a câmera de selfie, para você fazer aquela gravação legal para as suas redes sociais. Está aparecendo agora a imagem aí para você? A imagem, sim, é uma imagem interessante, mesmo que eu estou achando que a imagem fique um pouco amarelada, mas o céu, ele é natural em alguns pontos. Por quê? Porque quando você percebe que eu estou me movimentando, o céu, ele começa a mudar meio que de acinzentado para azul, parece que o celular, ele tenta aqui fazer um reconhecimento do meu rosto com o local em que eu estou, mas a imagem, pela proposta do aparelho, ela é até agradável. Agora já à noite, olha, se você ser sincero, eu achei algo extremamente simples, com uma qualidade muito baixa, não vai realmente querer gravar à noite, não vai achando que você vai conseguir grande coisa, a imagem, ela fica bem acinzentada, fora da naturalidade. Vou ser sincero para você? Não gostei. Mas eu quero realmente saber de você. Eu fiz aqui todo esse comparativo e queria saber a sua opinião. O que você está achando do Galaxy A3 em relação às câmeras? Você acha que vale a pena comprar? Não vale a pena comprar? Você acha que tem celulares melhores em faixa de preço parecida? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.